As férias que estão a chegar ao fim, mas onde a animação, o desporto, a atividade física e a parte lúdica esteve presente. Hoje estamos aqui no Real Clube João Carlos, no ténis, onde tivemos uma ala para os nossos meninos aqui da escola da Areia. Este mês mesmo também está a decorrer uma atividade na Praia de São Pedro, de surf, uma forma também de envolver os clubes da freguesia, uma aproximação entre as instituições e as nossas escolas, de registar que temos nestas férias, ou tivemos nestas férias, cerca de 370 crianças nas férias da Páscoa, com muitas atividades. Amanhã vamos ter uma atividade nos ordens lógicos e as férias da Páscoa estão a chegar ao fim, mas queria agradecer acima de tudo às nossas instituições, aos nossos clubes, que mais uma vez disseram presente. Este clube é um clube que é muito vocacionado para as crianças e para as famílias. Nós temos todo o interesse em colaborar, quer com as escolas, quer com a junta, quer com a Câmara, quer nestas atividades que são isoladas, quer em atividades com carácter continuado. As crianças adoram este clube. Sempre que fazemos atividades nas férias, ou festas, os minutos ficam doidos com as dunas, com a paisagem, com a liberdade que têm aqui. É uma forma de... de uma forma lúdica, chamamos as crianças para o desporto. Estamos numa zona protegida, lindíssima, e queremos crescer, entre aspas, bem. Ou seja, queremos que o clube se consolide de uma maneira correta. Portanto, não é através das massas. Não temos infraestruturas como, por exemplo, um clube Ténis do Estoril, ou Marrita da Marinha. Não temos. Somos um clube completamente diferente. Um clube muito virado para o social, muito virado para as famílias. As pessoas chegam aqui de manhã ao fim de semana, às 10, 11 da manhã, e ficam cá o dia todo. Almoçam, porque há um excelente restaurante aqui, que é o Pátio do Guicho. Ficam aqui à tarde, porque as crianças brincam nas dunas e andam de patins e andam de bicicleta. Os pais jogam ténis, as mães que não jogam ténis experimentam o beach ténis, que é uma atividade bastante mais fácil e também bastante divertida. Portanto, nós achamos que estamos com o projeto certo. Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.